Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem são os ruminantes? Ruminantes são animais mamíferos herbívoros que possuem rumen, tá? O que é o rumen? O rumen, pessoal, é um dos compartimentos gástricos existente no aparelho digestivo dos ruminantes, tá? E por que um dos aparelhos? Porque os ruminantes são animais poligástricos, tá? Quando falo de poli é porque tem vários estômagos, não é um estômago só como nós seres humanos e alguns animais que são monogástricos, eles são poligástricos, também chamado de multicavitários, ou seja, se eu pensasse em um estômago só seriam várias cavidades, mas são vários estômagos E esses estômagos, temos três que são estômagos mecânicos, chamados de pré-estômago porque eles fazem digestão mecânica fermentativa e tem o estômago verdadeiro, ou estômago químico, que é o abomaso, tá? Conhecido também como coagulador, onde vai ter a digestão química Então os ruminantes possuem quatro estômagos, quatro compartimentos que é o rumen, por isso de onde vem ruminantes porque esses animais têm o rumen e isso dá a possibilidade de fazer a ruminação que eu vou explicar daqui a pouco, tá? O rumen, depois vem logo outro compartimento, outro estômago chamado de retículo depois nós temos o omaso e temos o abomaso, tá certo? Temos não, quem tem são os ruminantes, tá? Então o rumen, ele é também conhecido como tambor, tá? Como bucho, barril, é o compartimento maior, é a câmara fermentativa maior é onde vai ter a maior quantidade de forragem, de água aonde vai ter a maior concentração dessas partículas alimentares, né? Que foram ingeridas para ter o processo de digestão e aí daqui a pouco eu vou explicar qual que é a questão da ruminação logo do rumen, para continuar explicando a anatomofisiologia do rumen O retículo, que ele se assemelha ao rumen, mas ele tem a sua mucosa em favo de mel aí você nunca vai esquecer, professor João Mel, retículo, favo de mel, tá? Também conhecido como barrete Temos o omaso, que ele tem as lâminas omasais ou folha omasais por isso que é chamado também de folhoso ou livro, tá? Antigamente, então para você aprender, para você estudar você tem que ler muito folhoso, muito livro porque ele é o local onde vai absorver a água, os líquidos dessa ingesta e todos esses são câmaras fermentativas, digestão mecânica e fermentativa por meio de micro-organismos é um local anaeróbico, não tem ar, mas tem a presença de bactérias, fungos, protozoários e temos o estômago verdadeiro, que é o abomaso, o estômago químico esse é o último compartimento dos estômagos, tá? o último estômago chamado de estômago verdadeiro porque é onde vai ter a digestão química desse bolo alimentar que chegou até ele depois de passar por essas câmaras fermentativas então o abomaso, o estômago verdadeiro estômago de digestão química, onde vão ser liberados as substâncias as enzimas digestivas, todo o suco gástrico ali para depois continuar no intestino a sua digestão e absorção dos nutrientes tá? então, mas e aí, o que é ruminação? a gente falou dos ruminantes são animais que possuem rume e fazem a ruminação o que é a ruminação? primeiro, os ruminantes são quem? as vacas, as cabras quando eu falo as vacas, as vacas e os bois os búfalos e búfalas cabras e bodes e cabritos as ovelhas, os carneiros as girafas, os cervos, os veados aí nós temos uns parentes dos ruminantes que são os camelídeos, tá? que eles têm o trato gastrointestinal muito semelhante com pouquíssimas diferenças mas ele é muito semelhante também se considera na medicina veterinária como uma medicina de ruminante então também tem esses compartimentos que são os camelídeos que são as lhamas os camelos os dromedários os guanacos, as vicunas, as apacas tá? todos esses são camelídeos tá certo, pessoal? então, os ruminantes eles vão ingerir o alimento com a boca, a cavidade oral vai passar aqui pela região da garganta faringe vai passar esôfago vai chegar no primeiro compartimento que é o rumen vai passar um tempo no rumen como esses animais são presos eles ingerem a maior quantidade de volumoso leva pra cavidade rumenal chega no rumen passa um tempo quando ele tá tranquilo aí você vai ver aqui ele tem o refluxo essa regurgitação volta pra cavidade oral e aí você vai ver ele remastigar quando a gente fala que a vaca tá mastigando chiclete aí você vê a vaca mastigando chiclete ali tá mostrando que o quê? essa vaquinha ela tá fazendo ruminação ela tá ruminando e quando ela tá fazendo isso isso é fisiológico isso é saúde então ruminação é quando o animal ingere uma quantidade de alimento de volumoso de capim né principalmente vai para o rumen depois tem a regurgitação volta pra cavidade oral e ela remoi esse capim diminui bastante as partículas pra voltar depois mais fácil de ser aderido por esses micro-organismos as bactérias os protozoários os fungos e causar ali a fermentação essa fermentação desses compostos vão liberar os ácidos graxos voláteis ou também chamados de ácidos graxos de cadeia curta que é o acetato butirato ou propionato ou também chamado de ácido acético butírico e ácido propionico todos esses vão ser absorvidos pelas papilas ruminais aquela parte feucudinha interna da mucosa ruminal é absorvido e isso aí é a pura energia do ruminante é daí desses ácidos graxos voláteis que vão ter a produção de energia para o ruminante desenvolver transformar pasto em carne pasto em leite ele conseguir viver bem e reproduzir tá certo? então isso é um ruminante animais que ruminam animais que tem o rumen e que tem todo esse processo de entrada do alimento regurgitação remastigação remoer volta e depois tem-se a fermentação e absorção desses compostos fermentados depois desse bolo alimentar que continua o trânsito gastrointestinal passa em retículo omaso abomaso e continua sua digestão química para absorver o resto dos nutrientes beleza? espero que tenham compreendido que é um ruminante se tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários se gostou desse vídeo já tá com o seu like aí manda para os seus amigos e estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês valeu pessoal tchau 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 Obrigado.